Do lado do casarão aqui, né? Pra dar uma olhada, mas pelo jeito é bem antigo Eu vim mais um pouco aqui, mais embaixo Pra poder mostrar melhor, onde eu tava mostrando a pedra Tá aí, ó Pois é, nós estamos quase chegando na Iralçuba, né? Aqui já tá próximo É, tá... Olá pessoal, César Teles, Viaje 1 Esse é o nome do canal Então pessoal, vou mostrar pra vocês a CE, né? A CE 173 Do Missi, né? Aqui de Buqueirão Até Iralçuba Vou mostrar pra vocês como é que ela tá, né? Essa pista nova Que foi um benefício muito grande, né? Que o governo fez aqui Pra toda a população Tantos que moram Em toda a região, como os que vêm de fora, né? É viajar com mais conforto Com mais qualidade Que a estrada aqui era muito ruim Vocês vêem aí nos outros vídeos que eu fiz Quando eu estava construindo a estrada, né? Aí eu vim Falei que ia mostrar quando tivesse terminada, né? Como eles inauguraram, né? Que nem eu falei aí no vídeo No primeiro vídeo É... Eu vim mostrar, né? Ela toda sinalizada Toda... Toda feita, né? E tá isso aí Vamos lá? É uma maravilha Eu tô aqui em outro ângulo Mostrando Aqui Essa localidade De Buqueirão, né? Olha só As formações, ó Rochosas São coisas lindas, né? Parece uma taça essa aqui, ó Ó Né? Ó, parece uma taça Muita formação rochosas Que nem eu mostrei aí no primeiro vídeo É uma maravilha, né? Pois é Estamos entrando aqui Na localidadezinha de São José Que é São José E São várias localidades, né? Até chegar É... Ir ao Sul Onde a gente vai É impressionante As pedras, né? Muita rocha E esses lados aqui de Ir ao Sul Tem muita pedra A gente Já já estamos entrando aí Na localidadezinha de São José Já estamos em São José Só que vamos passar aqui No povoadozinha, né? São José Então é isso aí Tá aqui a localidadezinha de São José A gente vai Passar aqui, né? Também entrando aqui Na localidade Vocês verem aí, né? O que é Vamos se aproximar aqui Para o povoado Tem aqui uns casarão Bem antigos Então tá aqui Eu lembro que enquanto eu tava fazendo a estrada, né? É... Preparando aí pra passar a pista Isso aqui tinha uns buracos bem... Umas passagens de água Muito ruim Quase que eu não conseguia passar por aqui Uns desvins, né? Era aí por baixo aí Uns casimbão Pois tá aqui O povoado de São José Legal Você vê que pra cá O pessoal gosta muito de criagado Pois é, nós estamos quase chegando Na Iralçuba, né? Aqui já tá próximo É... Tá... Tá outra CE, né? Fim da ponte Aqui nós Vamos entrar na Iralçuba E como eu vim mostrar essa pista Eu vou... Até Iralçuba Pra mostrar também A cidade de Iralçuba, né? Ver como... Pra vocês verem, né? Então vou pegar aqui a CE Vou pegar essa estrada aqui Então... Essa estrada Ela... Essa pista Ela finaliza aqui, né? Ela finaliza aqui E aí... A gente vai até... Como a gente veio mostrar aqui, né? A gente vai até Iralçuba Pra mostrar um pouco lá A do Joal continua ali A do Joal A do Joal continua ali do outro lado Então a gente já pegou aqui a BR, né? A outra Aqui é a do... Da Iralçuba E a gente tá aí no sentido centro, né? Isso aqui é lá É Aqui já já a gente chega Chega aí em Iralçuba Ó, os caminhãozão aí pesado, carregado Aí eles vão... Essa estrada aqui Ela dá acesso É... Pra ir pro Piauí, né? É uma estrada muito movimentada Essa BR aqui É muito caminhão passando E aqui... É... Dá acesso, né? Até o... É o estado do Piauí Vai pra muitos lugares essa... Essa CR Muito caminhão pesado Os caminhãozão carregadíssimos Aqui nós estamos passando aqui Pela... Polícia Rodoviária Federal É a entrada de Iralçuba, né? É... A entrada fica logo aí na frente E é já já que a gente vai entrar pra lá Tá pingando, né? Nós pingando chuva As gotinhas de chuva aqui O sol tá quente mais Tá caindo águazinho A entrada fica logo aí A gente vai fazer aqui Um retorno aqui pra cá Pra entrar na cidade Estamos entrando agora Estamos entrando aqui na Iralçuba Essa daqui é a entrada da Iralçuba A gente tá entrando aqui É... É uma coisa aí que Eu não consigo entender A Iralçuba Aqui dentro da cidade Você não vê uma pista Né? É uma cidade Mas é uma cidade que não tem uma pista E essa principal aqui Deveria ter uma pista legal, né? É... Pra cidade ficaria muito mais bonito Mas como a cidade não tem uma pista Se torna até feio, né? Assim, a... A avenida Aqui era pra ter uma... Essa avenida pra ser toda asfaltada Toda na pista Pra ficar mais bonito, né? Mais um conforto aí Tanto pra população, né? E pra quem visita também Então a Iralçuba merecia É... Uma pista aqui Central Pelo menos central, né? Que você anda Em lugares pequenos As localidades pequenas Que nem eu mostrei agora A localidade de Almofala, né? Ali na Itarema E lá Tem várias ruas asfaltadas Né? Várias ruas asfaltadas E lá é pequenininho Só que é bonito Porque É bem cuidado, né? E tem o asfalto O asfalto ele deixa mais bonito E aqui na Iralçuba Infelizmente Não tem nenhuma pista aqui, né? É de admirar isso aí É um prefeito Que não gosta muito de pista não, viu? Só gosta de pedra, viu? Porque é só pedra aqui Então a gente Tá bem central, né? Enquanto a gente anda Mas é a mesma coisa A gente não vê uma Uma pista aqui Pois é Tá aqui a igrejinha Eu vim outra vez aqui Eu filmei essa igrejinha, né? Olha só Estamos aqui na parte bem central Então tá aqui A igreja da Amatriz De Iralçuba Pois é Estamos aqui em outra praça Continuando na avenida, né? Outra igreja Tem outra igrejinha aqui Tudo aqui é centro É a segunda vez Que eu venho aqui Na Iralçuba, né? E E como eu falei O que eu me admirei aqui Porque não tem uma pista aqui, viu? É até um Uma cidadezinha até grande, né? É bem desenvolvida Mas Merecia uma pista central aqui, viu? Merecia a pista aqui Não só uma, né? Como Nos lugares Principais da cidade É O comércio agora tá fechado, né? Devido Que é domingo Que é domingo, né? Tá Tá chuviscando ainda, né? Caindo umas gotinhas de água Pois é Como é domingo Aí a movimentação aqui é pouca Quase não tem Como qualquer outra cidade Outra praça aqui A gente tá passando nessa outra praça Então aqui a gente tá Noutra praça Que fica central É Praçazinha aí também Ela É Praçinha aqui Bem central, né? E é isso aí Mostrando aqui as partes principais, né? Da cidade pra vocês verem Continuando aqui Na avenida ainda Mostrando Algumas outras partes Pra vocês Tá bem deserta agora Tá bem A hora que a gente tá aqui É a hora que o pessoal Tão almoçando, né? Como é domingo Ou tá viajando também Tá descansando É São 12 horas e 34 minutos Aqui dá outra Da outra continuidade É Que não tinha pista Ali na Na parte central Ali na avenida principal, né? Que é a avenida Que você entra Aqui na cidade Mas eu vi Que tem outro lado aqui Outra avenida Que tem uma pistazinha Eu não tinha visto Eu vim da outra vez Não vi E agora eu tô vendo Essa parte Mas O que custava Colocar do outro lado, né? Ficava mais bonito Então Pois é Tá aqui, ó Mostrando aqui pra vocês Onde tem A gente vai mostrando Então Essa parte aqui É É o outro lado, né? O outro lado aqui Aqui do centro Que A gente tá retornando por ele Que aqui tá asfaltado Aqui Aqui tem pista Pelo menos pra cá tem pista Pistazinha Simples Mas tem Sem nenhuma sinalização Mas tem uma pistazinha pra cá Agora a parte principal Que é o centro ali, né? Que a avenida maior Do meu ponto de vista, né? Pelo que eu vi É Seria Bom Se fosse asfaltado, né? Aí sim Ficava muito mais bonito Porque é um calçamento Tão grande E E é isso aí, ó Esse lado daqui É o único lugar que eu vi Que tem um asfaltozinho Ainda é pra cá E pouco, viu? Porque o centro De Iralçuba É um centro grande Não é pequenininho Não, é grande aqui É uma cidade bem desenvolvida Mas Precisa De eles trabalhar Mais nessa área, né? Botar um asfaltozinho Na principal Pra ficar mais bonitinho Você vê aqui De De dentro Da Iralçuba Você vê muita serra, né? Serra Anaia Muita pedra E aqui também Eles 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 tiram, né? Pedra Aquelas pedras Que faz granito, né? Eles Eles tiram Tem uns lugares Aqui que eles tiram Porque tem muita pedra E tem pedra aí Que Eles Vem Levam pra longe, né? Pra outros lugares Peguemos aqui Aliás A chuva pegou a gente, né? Olha só aí O solzão Tava bastante quente E aí O que que aconteceu? Muita água Caiu aqui Esse torozinho de água Fechou tudo Uma mudança total O sol tava muito quente Mas aí Tá aí, ó Depois de um pouco Depois de um pouco Tempo que a gente andou aqui, né? Aliás De algum tempo, né? Que a gente andou aqui Aí caiu a água E aqui é Nós estamos retornando, né? Retornando aqui E passando Novamente pro Bici Depois de todo o vídeo feito aí Que nós fizemos aí Da pista Que a gente Tá voltando aí Tirar o suco Já entrando no Bici de novo De volta Aí peguemos essa chupa aqui, né? A chuva pegou a gente Aí Novamente entrando aqui no Bici É Bici É Chovendo bastante aqui, né? Pra você ver aí Passando aqui É a diferença A gente passou Aqui no Bici Passando com o sol Com o sol muito quente, né? E agora a gente Retornou com muita chuva Está aí Está aí Filmei com o sol E agora estamos filmando com chuva Vamos aqui Mostrar um pouco, né? Dar um pouco aí com água A inverno é uma maravilha, né? A inverno é É muito bom Pois é Continuando aqui Aqui no Bici tem um posto de gasolina, né? Posto de gasolina Estamos aqui Novamente aqui do lado da igreja Muita água Muita água Olha o poço aqui, hein? Tiago Tem a praçazinha do Bici Tem até uns bichinhos ali, né? Olha ali por mim Não brincar Escorregador por mim Não brincar Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado, né? Do vídeo Estou ficando por aqui E Você que não foi inscrito Se inscreva no canal Peço que vocês compartilhem esse vídeo Para que chegue na mão Para que chegue em várias pessoas, né? Para que eles vejam esse vídeo E Deixe um like E é isso aí Estou finalizando por agora Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau